A Sandra Moita tem 24 anos, é órfã, tem saltitado de instituições para lares de acolhimento. A falta de referências que ela tem tido tornou-a numa rapariga dura, fria, rebelde. Não sabe o que é um carinho, não sabe o que é, um gesto de amor, não sabe o que é ter família, é só no mundo. Ela também é corajosa e através de um programa de inserção social, ela foi colocada há uns meses numa bomba de gasolina. A falta que ela tem de quase tudo vai gerar alguns conflitos, alguns conflitos com o chefe das bombas de gasolina. Portanto, muito mais eu não posso dizer. Vai lá passar o seu todo poderoso, se quer ver, para ver se aquilo atina.